Goiânia vai começar na sexta-feira a vacinação contra a covid-19 de crianças matriculadas na rede municipal. O cronograma completo e as rotas da vacinação vão ser definidas até a véspera do início das aplicações. Mas o secretário de Educação de Goiânia, Wellington Bessa, já adiantou que os pais vão receber em casa uma autorização para a vacinação das crianças. A partir de amanhã será encaminhada a todos os pais e a todas as nossas unidades a autorização para que os pais possam autorizar a vacinação dos seus filhos. A vacina é importante para que a gente possa garantir toda a segurança e sanidade de nossas unidades. E garantir também que o atendimento aos nossos alunos seja 100% presencial e a comunidade escolar protegida isso será possível.